Fala rapaziada, aqui quem fala é o cantor Felipe Cardoso Tô aqui com o cantor estonado de Boa Vista Meu parceiro Fabinho Gaiato É nóis! É assim ó Vamos lá aqui o Luiz Leiro! Senhor! Vem aqui, meu irmão! Eu vou ver a galera, meu irmão! E aí meus homens assim, vem com a gente, vai! É assim, meu irmão! Puxa! Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Eu fico na espera da situação Já valeu pra ela É nóis! Eu tô aqui É só ligar pra mim É só ligar pra mim Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí de baixo Eu vou correndo aí de baixo Meu amor Vou me chamar Me chama Que eu vou Eu vou correndo aí de baixo Meu amor Eu vou correndo aí de baixo Meu amor Senhor! Como é que não me sei? Quer outra senhora! Veni com Marezo Cardoso! Como é que não me esteja? 그���ô? Não tem jeito Homem! Go!